Foi você que me mostrou a vida Foi você que me mostrou que existe o amor Foi você que me deu a saída Curou a minha dor Foi você que me mostrou a vida Foi você que me mostrou que existe o amor Foi você que me deu a saída Curou a minha dor A paz de Jesus, amor de Maria esteja no teu coração É aqui o Padre Kleber, seu evangelista Começando com você mais um programa Vinde a mim Vinde a mim, vós que estáis cansados Vinde a mim, vós que estáis fatigados Com o peso do vosso fardo Esse é o objetivo do programa É convidar você que precisa se aproximar mais de Deus E posso fazer uma pergunta Como é que vai a vida? Como que está as coisas aí? Porque talvez ultimamente não está nada legal, né? Se não é Deus pegar na tua mão E conduzir a tua vida junto com você Aonde é que você vai, hein? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum Então, me deixe ser canal da graça, né? O Padre quer ser canal da graça Para aqueles que precisam caminhar com Jesus O nosso programa tem esse objetivo É caminhar junto com você Que precisa de uma direção espiritual Seja bem-vindo de seu mais uma vez aí com a gente Que Deus possa iluminar esse instrumento A sua voz, a espiritualidade E quero já pedir, Senhor Todos aqueles que estão aqui Os cinegrafistas O pessoal da produção Para que nós sejamos canais da graça Muita gente precisa desse programa Inclusive você que está aí Está sentindo a unção? Está sentindo a graça de Deus chegando aí? Que bom que você não sai mais dessa evangelizar, né gente? Eu digo que a obra evangelizar Tem um programa melhor do que o outro No sentido de cativando os corações E hoje eu quero trazer para você Mais uma carta, mais uma história O povo precisa, meu Deus do céu De direção espiritual Talvez até Essa vai ser a motivação Para que você possa também me inscrever Se você precisa Está aqui, ó O endereço Para você mandar a sua história para mim Manda aqui para o nosso e-mail Escreva o que você quiser Fale tudo e não me esquanda nada Não precisa mandar nome, gente É só a história mesmo Porque assim muitas pessoas vão ser atingidas também Muitas pessoas vão resolvendo a vida delas Através da história de vida Eu digo que às vezes a gente muda só a aparência Mas essencialmente todos nós somos seres sentimentais Todos nós somos filhos de Deus A gente tem desafios físicos, psíquicos, espirituais E talvez a sua história vai ser muito semelhante com essa que o Padre vai ler aqui Lá pelas redes sociais dá para pedir oração, Padre? É claro que dá Entre lá no site do Padre Reginaldo Mazotti Faça teu pedido de oração Daqui a pouquinho o Padre já vai estar vendo quem está chegando lá junto com a gente Pedindo oração O Padre vai estar mencionando alguns nominhos E até a sua opinião a respeito da carta que o Padre vai ler hoje Presta atenção nessa história Oi Padre, que bênção poder lhe escrever Você é um Padre abençoado, sabia? Gostaria de trazer um assunto importante para mim Sou mãe de três filhos, todos estão caminhando com a igreja, graças a Deus Meu filho Caçula tem 12 anos E desde o ano passado ele fala que quer ser Padre Já falei com o Frei aqui da nossa paróquia E ele falou da possibilidade dele entrar no seminário menor Para concluir os estudos já na formação com os padres Ele quer ir Mas acho ele tão pequeno, Padre Por outro lado Tenho medo de não mandar o meu filho já para o seminário E ele acabar perdendo a vocação Meu marido acha que ele tem que conhecer o mundo Namorar primeiro Para ver se é isso mesmo que ele quer Mas eu penso diferente O que o Senhor me diz, Padre? Leia a minha carta, por favor Diz essa mãe Leia a minha carta, por favor Está aqui a sua cartinha, filho O padre acaba de ler Eu digo que a vocação é um mistério, né gente? Se tem uma coisa que eu não consigo às vezes responder É Por que que você escolheu ser Padre? É algo que Vem a um desejo É algo que você vai se lançando E eu já quero dizer Se ele Está com esse desejo de ser Padre É porque Esse desejo é antigo, hein? Isso já vem lá de berço, hein mãe? Isso vem quando ele estava lá no ventre da tua mãe Uma das canções que o Padre compôs Chama-se E vocação E o Diceu já está dedilhando ali Porque o Espírito Santo já está agindo aqui E essa canção diz assim A minha vocação É um sopro do Senhor que me escolheu Desde o ventre da minha mãe A minha vocação É um sopro do Senhor Que me escolheu para seguir Teus caminhos de amor Mesmo antes de nascer O Senhor me escolheu Para teu nome anunciar Levar a paz e a tua luz E a resposta é essa Se eu irei, Senhor Eu irei por ti Se eu irei, Senhor Tua palavra vou seguir Se eu irei, Senhor Oh, Jesus Essa música é para dizer um pouco da vocação Porque, mãe Se o teu filho está dizendo que quer ir para o seminário Pode ter certeza que Deus está chamando Agora, eu digo assim A criança De fato É pequeno demais Às vezes para ir para o seminário E a mãe A mãe quer que o filho seja padre Mas se pudesse Ser de uma hora para a outra Se pudesse ser uma mágica O filho se ordenar Padre de uma hora para a outra Não é assim que vai acontecer Sabe que Todo o tempo de seminário Esses sete anos Mas é esse tempo de se deixar ser lapidado Dia após dia Aprender a viver em comunidade Aprender às vezes a engolir alguns sapos Como diz o outro, né Aprender a perdoar Aprender Sabe Você aprender a ter paciência Com aquele que Às vezes te ofendeu Lá no No campo de futebol No dia a dia Sabe, gente Eu digo assim Que esse tempo de seminário Foi precioso Na minha vida Então Você concorda com essa mãe Que às vezes tem um pouco de medo De mandar o filho E o marido até diz assim Tinha que namorar primeiro Para aproveitar a vida Né Ou para ver se é isso que ele quer Mas Será que o filho não pode se perder lá? Será que ele não vai Acabar Pensando Poxa, mas Eu não quero mais saber Dessa história de igreja agora Namorando Saindo com os amigos Curtindo a vida É isso que eu quero Não é isso que tem feito Muitos jovens se perder? Hein? Eu vou falar Eu vou falar Eu estou coçando aqui Para falar Mas Eu quero saber também Quais são as opiniões Que vão chegando lá E você que quer participar comigo Entre em contato O Ariel O Ariel Patrício Padre Cleberson Obrigado por entrar Na minha casa Padre Através Da Evangelizar Aqui a minha TV Estragou na Evangelizar O Ariel Dizendo que não tira mais Né Ariel Que Deus abençoe Continue com a gente aí A Maria Verônica Benção Padre Ore por mim Pela minha família Padre Adoraria ter um filho Padre Dizelo Né Qual os pais Que não gostaria E aquilo que o Pato Está dizendo aqui Maria Verônica Se pudesse Se da noite Para o dia Né Mas os pais Tem aquele sentimento De perda De ter que mandar O filho Para o seminário As vezes a gente É capaz De rezar Para que tenha Mais padres Mas de preferência Que seja o filho Da vizinha Para ir para o seminário Não o meu Né É Vamos lá A Valdete Silva Benção Padre Eu peço oração E daqui a pouco O Padre vai ver Mais opiniões Que vão chegando Aqui né gente Porque eu tenho certeza São opiniões Que nos fazem crescer E a benção de Deus Daqui a pouco O Padre vai trazer Uma benção especial Sobretudo para você Que talvez até Sentiu já Um chamado de Deus Mas tem tanto medo Tanto medo Tanto medo Nem se imagina Um religioso Ou até uma religiosa Né Que tem muitas mulheres Nós assistindo agora Que talvez já Até pensaram Na possibilidade De ser uma mãe religiosa O Padre vai trazer Uma benção especial E quem sabe Não vai ser hoje Que Deus vai tocar Depois quero trazer Um pouquinho Do meu testemunho Para você também Tá Essa canção Que nós iniciamos hoje Com esse refrão Foi você que me mostrou A vida Foi você que me mostrou Que existe amor Eu digo assim Que quando a gente Olha no passado A gente percebe Que é Deus que agiu Nos momentos mais difíceis Da tua vida Deus estava ali E Deus é tão real Que nesse momento Ele está mostrando Para você Que Ele está falando Com você Abençoando você A tua família A tua casa Vamos chamar Deus De você Nessa intimidade Foi você Que no mais profundo amor Me amou Me deu vida Força pra continuar Foi você Que na cruz Que na cruz Por mim Estava Seu exemplo Me ensina A lutar Foi você Que me mostrou A vida Foi você Que me mostrou Que existe o amor Foi você Que me deu A saída Curou a minha dor Foi você Que me mostrou A vida Foi você Que me mostrou Que existe o amor Foi você Que me deu A saída Curou a minha dor Senhor Eu sei que foi você Que no momento Que eu mais necessitava Estava comigo Tu és o autor Das vocações Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Nos faz Pelas vidas Que o Senhor Está tocando Eu sei que foi você Foi você E na cruz Por mim Estava Seu exemplo Seu exemplo Me ensina Me ensina A lutar Foi você Que me mostrou A vida Foi você Que me mostrou Que existe o amor Foi você Que me deu A saída Curou a minha dor Foi você Que me mostrou A vida Foi você Que me mostrou Que existe o amor Foi você Que me deu É povo amado De Deus Quem está nos acompanhando Está sentindo Essa unção Que vem de Deus E eu quero pedir Senhor Que aqueles Que vão pedindo Oração aqui Tem tanta gente Que talvez Ainda não entrou Aqui no site Do Padre Reginaldo Não entrou Nas redes sociais Para pedir oração Mas você sente Um desejo De que o Padre Possa Ser o seu intercessor E vou dizer Uma coisa Para você Sozinho É difícil Mas juntos Nós somos mais Então Se você quer Inclusive Entrar lá No meu site Padre Cleberson Evangelista Só digitar Um nome completo Padre Cleberson Evangelista .com.br Pode entrar lá Que o Padre Vai estar rezando Por você E em nome de Jesus Aquilo que não provém De Deus Cai por terra Eu sei que cai Quantas pessoas Precisando resolver A vida E esse programa De direção espiritual Justamente é isso É esse diálogo Gostoso Essa oração gostosa E as pessoas Vão resolvendo A vida assim A Genida Silva Pedindo a bênção E pedindo Sobretudo pelo Miguel Dizendo que ele fez Aniversário semana passada E ela quer uma bênção Especial por Miguel Eu tive a graça De conhecer essa criança O Miguel Que é uma graça É um anjo mesmo Um nome de anjo Parabéns Miguel Que Deus abençoe você E a minha bênção Para você lá Maria Salete Peço oração Pelo meu trabalho Padre Pelo meu filho João Victor Para que ele possa Alcançar um trabalho Também A Marci Ferreira Padre peço oração Por mim A minha família O meu marido Que está trabalhando Longe aqui de casa Os meus filhos Guilherme E Maria Helena Um abraço Padre gosto muito Do seu programa Obrigado Marcos Que Deus abençoe Você meu anjo A Vanessa Bestel Peço oração Por mim Pela minha família E amanhã Irei fazer uma cirurgia Padre Que Deus abençoe Viu Vanessa Que Deus possa Estar sobre a tua vida Protegendo você Jesus Médico dos médicos Com certeza Vai te dar Essa graça Da cura interior Gente Hoje eu estou falando Aqui Dessa história Que eu digo assim Que a cada carta Que o padre lê Aqui no programa Eu falo De um mundo Que a gente vive E essa mãe De três filhos Ela diz assim Poxa padre Eu tenho o desejo De ter um filho padre Mas Mandar um filho Para o seminário Para mim É um sentimento De perda Muito grande Ele é muito pequeno Você acha Que a vocação De fato Ela Ela precisa ser Vivida aos poucos A gente precisa Ir se conhecendo Ou a gente tem que Se lançar mesmo Por exemplo Ele ir para o seminário Deus vai cuidar dele Lá do jeito que está Né Deus vai fazer Ele crescendo Já na graça Ou ele precisa Viver um pouquinho O mundo também Para depois Ter certeza Porque Se tem uma coisa Que a gente não quer também São maus padres depois Né E você sabe Às vezes Como é triste Quando a gente tem Às vezes até escândalos Ou padres Que às vezes Não trata bem o povo Assim como existem Maus pais Mães de família Existem maus padres Eu quero trazer aqui Para você Uma matéria de jornalismo A história de dois jovens Seminaristas A gente vai entender O que mais Sobre a vocação E como é gostoso Né gente Se lançar Se entregar Para a vontade de Deus Vamos ver lá Isso vai ter Nos corredores da escola Entre os alunos Do ensino médio Alguns tem uma vocação Em especial Juliano e Gabriel São seminaristas E no colégio Que funciona Junto com o seminário Eles já tem certeza Do caminho Que querem seguir Desde pequeno De uns 4, 5 anos Eu já queria ser padre E até desde pequeno Eu já brincava De fazer missa Eu saia da missa Chegava em casa Eu tenho uma irmã mais nova Brincava de dar comida Para ela Comida No caso Aucaristia Com bolachinha E aquele suco de groselha Antigamente Que tinha Eu vi aqueles jovens Na igreja E eu senti Que eu precisava Trazer também Os jovens para a igreja Que isso tem Uma grande importância E eu comecei A fazer encontro vocacional Aqui No seminário Eles tem aulas Das disciplinas comuns A todos os estudantes Mas também tem Atividades específicas Voltadas ao sacerdócio O caminho para ser padre É longo Alguns iniciam esse processo Ainda na adolescência Como os seminaristas Que estudam aqui Depois eles ainda Vão passar pelas faculdades De filosofia E teologia Então são no mínimo Mais 7 anos Até a ordenação Além de toda a paciência E disciplina Que isso exige O processo de formação Também implui Muito acompanhamento Espiritual O responsável Pela orientação É o Monsenhor Francisco Fabres Que trabalha Há 50 anos No seminário No livro Comemorativo Estão fotos E recordações Dessa história Ele orientou Pelo menos 2 mil jovens Com uma centena Mais ou menos Que se tornaram padres 15 viraram bispos E desses 9 foram orientados Pelo Monsenhor É uma responsabilidade Muito grande Todo dia eu peço A Deus Minta luz Força Porque a gente Não é limitado Não é? E faz o que pode Faz o que pode Porque a gente Confia na graça De Deus Fico feliz De poder Contribuir Com a igreja E com a sociedade Ajudando A tanta gente Padre Chico Como é carinhosamente Chamado pelos alunos É responsável Pela orientação Espiritual E vocacional Dos adolescentes Mas esse trabalho Também é importante Para aqueles Que não entraram Tão novos Assim no seminário O padre Valdemar Teve uma longa Caminhada Antes do sacerdócio Aos 39 anos De idade Foi ordenado Padre Antes trabalhei Bastante Trabalhei na roça Trabalhei De metalúrgica Motorista Trabalhei Fábrica de imóveis Trabalhei Servente pedreiro Foi assim Uma mudança Imagina só Sair de uma empresa Num barracão De metalúrgica Sistema bruto Para entrar Estudar Que exige Bastante Do intelectual Foi difícil Mas valeu a pena Valeu a pena Ouvir a vocação No tempo certo Foi fundamental Para que padre Valdemar Pudesse exercer Tão bem O papel de pároco Deus pode chamar E cabe a nós Darmos a resposta E se deixarmos Ser conduzido E aí eu digo Na vocação Do padre Ministro ordenado Todas as outras Nossas vocações De cristãos Batizados Aqui na terra Deixarmos ser Conduzidos Pela mão de Deus Ele chama Ele chama E cabe a nós Respondermos Bacana né gente A gente vê o mistério Da vocação Abraço Meu grande amigo Padre Valdemar Inclusive Padre da minha turma Nos ordenamos juntos Esse ano Já fizemos 11 anos De ordenação Olha o padre Está ficando cascudinho Já viu De 11 anos Já de padre Abraço Padre Valdemar Padre Francisco Padre Chico Que foi meu diretor Espiritual Também Ele que Meu Deus São tantos padres Que passaram Pela mão dele E eu digo assim Que essas vocações Né gente Já Parece que De beço Vamos dizer assim É tão bonito isso Porque Os pais São aqueles Que dão exemplo Né Os pais já participam Na igreja Os filhos vão desejando Aquilo Como essa criança Dizendo Eu vinha Da missa E brincava De missa em casa Né Eu mesmo Eu pensei De ser padre Já tinha 18 Para 19 anos Né Naquela época Estava até de namorinho E tudo mais E Né Já Trabalhava Tinha feito curso Em edição gráfica Então estava trabalhando Então Tem vocações Que Vem já Desde a infância E outras vocações Já tardias Gente Eu penso que a vocação Ela É de fato De beço Ela já vem Do ventre materno Porém Para a gente Conseguir entender A nossa vocação Às vezes É com o tempo Que a gente vai Né Você que está Nos acompanhando Você acha Que esse jovem Ele Deve já Se lançar Já que ele já Sente esse desejo Ou espera Como esses Que tem a vocação Tardia Espera Para viver um pouco O mundo Para depois Fazer essa experiência Vocacional No seminário Eu tenho aqui Uma palavra Que eu gostaria De partilhar Com você Que é o evangelho De Mateus 19 A partir do versículo 12 Fala um pouco Do mistério Porque sobretudo Nós padres Temos que renunciar De ter uma família Viver o celibato Né Os eunucos Segundo a teologia Eunucos Significa aqueles Que não podem Ter filhos E olha o que Que a palavra De Deus vai dizer Em Mateus 19 12 Porque há eunucos Que são desde O ventre De sua mãe Há eunucos Tornados Pelas mãos Dos homens E há eunucos Que assim mesmo Se fizeram eunucos Por amor Ao reino dos céus Quem puder Compreender Compreenda Né Quer dizer Existem eunucos Que nasceram Assim Não pode ter filho Por uma questão Até genética Uma questão De natureza Da própria pessoa Aqueles que são Feitos pelas mãos Dos homens É o próprio Contexto histórico Onde Antigamente Vocês sabem Que os reis Às vezes Mandavam castrar Os soldados Para que não Não tivesse Caso com as suas mulheres Então Houve na história Esse tipo de situação Mas Há aqueles Que se fazem assim Por amor Ao reino dos céus Quem puder Compreender Compreenda Quer dizer É um mistério É um mistério Quer o meu conselho? Deixa que ele Flua naturalmente Na vocação Ô mãe Ele quer ir Para o seminário Deixa ir Lá Ninguém melhor Escuta o que o pai vai dizer Ninguém melhor Para conduzir o teu filho Na vocação Do que os padres Os formadores Que lá estão E seminário Não quer dizer Que quem entra Vai necessariamente Ser padre Quem entra Para o seminário Entra para fazer Uma experiência Lá ele vai fazer O discernimento dele Pode ser que nem Seja a vocação Mas ele vai descobrir Lá dentro Agora Pelo amor de Deus Mãe Pai sobretudo Pai sobretudo Deixar o filho Ir para o mundo Para depois Ver se ele quer Ser padre Pode ter certeza Você vai perder A vocação do filho Porque a ira Vai acabar Se perdendo no mundo Não faça isso Deixa naturalmente Ele já ir Para esse Para essa inclinação Né Dessa vocação O qual ele está sendo chamado Tá É a minha opinião Quero trazer aqui Para você Essa água Que se transforma Em remédio espiritual Eu sei que tem Pessoas aí Que não perdem por nada Essa benção É por isso que tem água Aí já na frente Dessa TV Tem talvez roupas Fotos Ô senhor Sobretudo aqueles Que precisam dizer sim Para a vocação Tem muita gente Sendo chamada Para ser padre Irmão e irmã religiosa Que essa benção Fortaleça Cure e purifique Tantos corações sedentos Da tua palavra E da vocação Pai, filho e Espírito Santo Amém Que Deus possa abençoar você Imensamente E eu quero desde já Senhor Convidar aquelas pessoas Que estão com a gente A continuar Nesse programação Você que já é associado Eu te agradeço Imensamente Que esse programa Só está no ar Por causa da sua contribuição Se você ainda Não é um associado Nos ajude a manter Essa obra Olha quanto Que nós estamos Ajudando as pessoas Ligue pra cá Torne-se um associado Também É um convite especial Que o padre faz Aqui pra você Estou voltando Pra te amar Estou voltando Porque sei que aqui é meu lugar Uma das canções Do padre Clemson Obrigado de ser Mais uma vez Pra sua participação Sábado que vem Se Deus quiser Aqui no nosso programa Vem dia vem Estou voltando Estou voltando Pra te amar Estou voltando Pra te adorar Estou voltando Porque sei que aqui É o meu lugar Estou voltando Pra te amar Estou voltando Estou voltando Pra te adorar Estou voltando Porque sei que aqui É o meu lugar